O game está muito agressivo dentro do partido Frelimo. Existem vários nomes que estão interessados em se candidatar à presidência da república e todos estes nomes aqui parece que estão a perder para apenas um nome, José Pacheco. Eu fiz um vídeo num passado muito recente a mostrar que dentro do próprio partido Frelimo está-se a preferir muito José Pacheco e eu não havia entendido o que estaria por detrás dessa grande preferência a José Pacheco. Fui atrás dos fatos e encontrei coisas que podem ser as coisas que façam com que dentro do próprio partido Frelimo haja essa grande preferência em José Pacheco. Neste vídeo de hoje você vai entender estas cenas todas e vai ficar muito claro. E daqui a pouco, muito pouco tempo mesmo, vai realizar-se a grande reunião através da qual nós vamos conhecer quem é que vai ser o cidadão que a Frelimo vai lhe colocar na dianteira para concorrer nas presidencias de outubro de 2024. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações porque este vídeo aqui é a cena. O partido Frelimo é misterioso. O partido Frelimo deixou as coisas neste ano para a última da hora. E neste ano aqui, o que nós estamos a ver dentro do partido Frelimo é que os pré-candidatos já candidatos estão a se expressar de maneira pública ou diferente daquilo que aconteceu nos anos passados. Pelo menos nos anos passados, estas coisas aconteciam de maneira escondida. E cada um aqui de dentro do partido Frelimo está a mostrar o seu apoio ao seu candidato. No meio de tantos nomes está a surgir um e que esse nome está a ser apontado como sendo o preferido. O nome José Pacheco. Por que é que José Pacheco estaria a ser o preferido? Porque aqui o pessoal da OMM aponta para José Pacheco. Os mais grandes da Frelimo apontam para José Pacheco. Os antigos combatentes apontam para José Pacheco. Por quê? Eu fui atrás das cenas e existem algumas que eu acredito que estejam por detrás dessa preferência. Presta bastante atenção. Tudo bem que nos últimos tempos existem aqueles que aparecem e dizem Ah, eu quero governar. Eu estou interessado em isto e tal. Aconteceu uma coisa vergonhosa com um desses pré-candidatos. Chama-se Amatay. Amatay foi na televisão sucesso, foi falar e tal. E um telespectador ligou e disse a Amatay, você já está velho, está cansado. Vai lá ficar em casa, descansar e cuidar dos seus netos. E deixa a malta jovem. E a olhar para aquilo que Amatay é em termos de fisionomia. Ele está mais cansado em relação a José Pacheco. E quais é que são as cenas que tornam José Pacheco muito mais elegível que os outros? Escuta aqui. José Pacheco entende de governação. Esse gajo é governante já desde os anos 80 até hoje. liderou o setor agrícola em Moçambique sucessivas vezes. Isso por quê? Porque talvez ele tenha mostrado algum tipo de trabalho, tipo algum tipo de serviço, que ele fez merecer aquela posição sucessivas vezes. Ao longo da sua existência desde os anos 80, ele ocupou cargos muito úteis, tipo muito importantes. Sendo ministro, governador, líder em isto, líder em naquilo e com diversos projetos a serem levados para frente. E uma das coisas que ele conseguiu fazer chegou ao cargo de ministro dos negócios estrangeiros. Quer dizer, ele estava na linha da frente de um dos lados mais sensíveis de Moçambique, que é a boa imagem de Moçambique. Ele conseguiu fazer essa cena. Então, neste ano aqui de 2024, começou-se tarde. Começou-se tarde e depois nós ouvíamos assim em bastidores e tudo mais. Só que eu fui ver, tipo, ok, tudo bem. Esse gajo aqui esteve nas eleições, aquelas de lá do passado, onde foi escolhido o Nunes. E ele teria perdido para o Nunes. Não se sabe quais são as razões. Talvez não se tenha olhado para esta capacidade dele de liderar, ou seja, de governar. E que ele tenha sido governante por bastante tempo. Eu não sei como é que acontecem as eleições ali dentro. Mas eu quero muito acreditar que este nível de expansão do seu nome para os últimos dias tem muito a ver com aquilo que é a sua formação. Porque este gajo aqui é um cidadão bem formado, bem instruído. Entende o mercado, sabe como é que funciona. E conhece acima de tudo, acima de tudo. Uma vez ele ser frelimista da longa data, ele conhece o cancro do nosso país. Ele conhece as coisas. Ele sabe onde pegar, como pegar, por que pegar e para onde pegar. E que neste momento aqui, investir-se nele estaria dentro do próprio partido frelimo a significar um ato de inteligência. Porque, ora vejamos, se você pegar todos aqueles que são os seus oponentes neste momento, todos aqueles que desejam chegar à glória neste momento, são cidadãos que não têm um nível de experiência governativa tanto quanto ele tem. Eles não são e não foram tão ministros tanto quanto ele é e foi ministro. Eles provavelmente não sejam tão bem relacionados politicamente tanto quanto este cidadão aqui está dentro e fora do partido frelimo. E esta cena aqui, associada àquilo que alguns cotas pensam sobre ele, que é isto. Eu proponho que seja o sujeito Pacheco, aquele que primeiro era governador de Pemba, depois ocupou vários cargos de ministros. Agora eu proponho ele que seja recandidato como presidente da República de Moçambique. Assim, prefiro que o Zé Pacheco seja presidente da República. Eu acredito que dentro do próprio partido frelimo, ele tem muita aceitação. Talvez, talvez, não tenha a certeza. Quando o Gebusa disse isto... Daqui a dois dias, teremos ideias mais claras. Agora só podemos especular. E nesta coisa de governação, a especulação nem sempre é válida. Não, penso que é sim, penso que é óbvio. Foi o que foi proposto ontem e, por conseguinte, penso que a maior parte das pessoas concordará que se discuta este ponto também, da associação. E aquilo que se diz e não houve oposição, portanto, acredito que vamos discutir. Mas ainda não foi colocada na agenda. Eu não preciso de perfis. Nós conhecemos as pessoas. Ir para o perfil é fugir da realidade. Nós conhecemos todas as pessoas que estão lá. Por que ainda dizer que vamos ao perfil? O perfil está no estatuto da Frelim. Ele sabia de quem e de que é que ele estava a falar. Entende? Que é... Nós conhecemos todos estes aqui. E eles sabem, esses cotas mais velhos, Malta Guibusa e tal, a quem eles vão escolher. E quais condições eles iam olhar para elas para que pudesse se chegar à glória. Entende? Então, estamos em um momento de muita luta dentro do próprio partido. Que se batam vocês aí dentro. Mas que não se esqueçam. Se eu tivesse que escolher dentre todos estes que existem, eu acho que eu escolheria José Pacheco. Por causa da cena do coiso. Da cena dele ser capaz. Tipo, olha lá. É um gajo que anda há muito tempo no regime. Sabe como é que o regime funciona. Entende quais é que são os cancros. Sabe como é que são montados os cancros. E ele poderá saber como resolver os cancros. Então, seria muito importante que esse gajo estivesse na lista dos preferidos aqui. E que fosse batalhar com os mais fortes que existissem dentro do próprio partido. E que ele provasse com A mais B que ele fosse indicado a essa cena. Mas eu quero muito acreditar que esse gajo vai ganhar. Por quê? Porque ao olhar para o canal dele. O canal dele vem postando cenas. E só para tu teres ideia. Veja só esta publicação aqui. Tem 1.500 visualizações. Tem esta aqui. Onde vem 2.000 visualizações. Tem outra de 800. O que significa que ele está a ser visto. Está a saber se vender. Então, não quero muito acreditar que ele vai arrochar. Então, epa. Estamos a poucas horas. Vocês da Frelimo. Vejam muito bem o que vocês vão fazer. Não vão nos colocar um DJ como presidente. Nem nos vão colocar um MC. Não vão nos colocar um velho como presidente ou qualquer outra coisinha. Elejam alguém que realmente esteja ainda com sangue. Quantos anos o Pacheco dele tem? Espera lá ver aqui. Antônio Pacheco. Quem? José Pacheco. José. Pacheco. Vamos lá ver. Quantos anos ele tem? Ei, 2017. Ah, tem 65 anos. Ya, 65 anos. Ya, 65 anos. Amatai tem quantos? Amatai tem quantos? Como é que é então? A biografia de Amatai não existe. É complicado. Não dá para saber quantos anos Amatai tem. Se calhar a velhice que ele tem é precoce. Tipo, é uma velhice precoce. São consequências de uma e de outra coisinha. Então, irmãos, este vídeo aqui. Eu não sei se vocês já haviam pensado, haviam notado que estas coisas estão a acontecer dentro do próprio partido Frelimo. O partido que nos últimos tempos tem sido odiado e tal. Eu não sei se você havia pensado nessa perspectiva ou por aí. clica nesse like se é que não havia e que começou a pensar a partir de agora a malta de se ver no próximo vídeo. Que se faça algum trabalho e que vença o melhor dentro da cena. E a julgar pelo que eu vi aqui, esse gajo está preparado. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau. Fui.